Música Fala galerinha do bem, aqui quem tá falando mais uma vez é o Alan, conhecido também como Newport Noi Eu e meu amigo DJ Clay 2, somos do canal do Youtube intitulado no Bons, os noobs que também são bons É isso aí pessoal, e Destiny volta a dar o ar de sua graça nesta bagaça deste canal E o objetivo desse vídeo, na ausência de novidades em Destiny, agora que mostramos todos os desafios aí das raids Com seus respectivos ornamentos e armaduras, etc e tal É falar de um glitch aqui, sem ter muito assunto sobre o que falar, mas um glitch que pode interessar alguns É um glitch que você basicamente consegue fazer a ombrada, a famosa ombrada do Titã Sem ter que esperar, aguardar aquele tempo em que o Titã, seu personagem fica envolvido numa aura azul E que é o momento que você pode acionar a ombrada Com esse glitch aqui você pode acionar a ombrada logo de cara, sem ter que aguardar essa aura Mas envolve uma combinação de botões, que depois que for memorizada, que ficar automatizado o processo Vocês conseguem acionar a ombrada, não vou dizer uma em sequência da outra, precisa aguardar um pouquinho Mas pelo menos tem que ter que ficar envolvido naquela aura Vocês estão vendo no gameplay de fundo que eu estou treinando E a combinação de botões é a seguinte Vocês iniciam uma corrida, apertem o botão de tiro Depois em seguida o botão para abaixar E por último o de melee ataque Como eu fiz agora Então, repetindo Vocês precisam iniciar uma corrida Apertar o botão de tiro Depois O botão para se agachar E em seguida, por último O botão de golpe corpo a corpo O melee ataque Vocês viram que eu só iniciei a corrida Apertei a combinação de botões na ordem correta E deu certo Repetindo mais uma vez Vocês iniciam a corrida Apertem o botão de atirar Em seguida de agachar E por último de golpe corpo a corpo De ataque corpo a corpo Se tudo der certo Vocês conseguem fazer a ombrada Sem ter que correr Sem ter que esperar aquela aura azul Em torno do seu titã Para vocês acionarem a ombrada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se tiverem gostado do vídeo Não deixem de dar um like Compartilhem nas redes sociais Isso é muito importante para o nosso canal Se tiverem gostado do vídeo Não se tiverem inscritos no nosso canal Não deixem de se inscrever no canal no Bons Os noobs que também são bons E até o nosso próximo vídeo Aquele abraço Não deixem de se inscrever no canal Não deixem de se inscrever no canal Obrigado.